Já tem alguns meses que eu tenho dito aqui pra vocês que o interesse de muitos políticos em apoiar o Bolsonaro é por conta da força que o bolsonarismo teve em 2018. Só que com o passar dos meses, mesmo a gente vendo, às vezes, os indicativos de pesquisa não caindo tanto em relação à base de apoio do Bolsonaro, a gente tem conseguido ver diariamente que as manifestações em rede social pró-Bolsonaro têm diminuído muito, com exceção daquelas hashtags que são levantadas lá pelos robôs do Carluxo, e as manifestações de rua também têm diminuído muito. Se você for pegar, por exemplo, a quantidade de pessoas que iam pra rua no início da pandemia e as que vão hoje apoiar o Bolsonaro, a popularidade dele tem caído muito na prática. E como eu disse, apesar de as pesquisas às vezes mostrarem um índice muito elevado, na prática o que a gente está vendo não é bem isso. Inclusive, confirma aqui a minha fala de que muitos políticos estão basicamente pensando em dinheiro ou no apoio do Bolsonaro. Como assim, Carlito? O apoio do Bolsonaro ficou fraco agora. Então, como eles correm o risco de, em outra eleição, já agora em 2020 ou em 2022, de não se reelegerem mais ou de se elegerem em primeiro mandato, o que eles podem fazer agora é receber dinheiro de apoio do Bolsonaro, ocupando cargos em um setor ou outro setor. Vamos falar dessa manifestação em Brasília, agora em apoio ao Bolsonaro, onde mais uma vez o presidente da República desexpitou os protocolos da Organização Mundial de Saúde e também descumpriu uma determinação dos distritos federais. Inclusive, vai um recado aqui, viu? Alô, Ibanez! Vamos multar o Bolsonaro e o Pinch de Niterói, o Carlos Jordi? Vamos multar eles? Bora pro vídeo! Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com os conteúdos que a gente produz aqui, pega esse ou outro vídeo que você acha importante aqui do canal e manda pros seus amigos através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, enfim, de qualquer outra rede social, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar o alcance do nosso trabalho aqui. E caso você queira apoiar o trabalho de alguma maneira, aqui na descrição do vídeo tem as informações de como você pode ajudar pelo Apoia-se. E aqui mesmo no YouTube, embaixo, tem um botão intitulado de Seja Membro, onde você pode apoiar o meu trabalho aqui no YouTube diretamente na plataforma. Lembrando que os apoiadores e membros têm acesso imediato a um curso básico de ciência política, que no momento que esse vídeo foi gravado já está na terceira aula. Se tornou membro, vai na aba comunidade que o vídeo vai estar lá para você acessar o vídeo da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Ou se tornou apoiador do Apoia-se, vai lá no mural do Apoia-se que também vai estar lá a postagem exclusiva para apoiadores. Pois bem, meu povo, mais uma vez o presidente James Bolsonaro no domingo descumpriu as determinações do seu próprio governo, naquela lei que ele assinou lá no dia 6 de fevereiro de 2020, a lei 13.979. Descumpriu também o decreto do DF assinado pelo governador Ibanez, que inclusive determina a multa de R$ 2.000 para quem não utiliza a máscara ou até mesmo detenção. Inclusive baseado, creio eu aí, no artigo 268 do Código Penal. O Bolsonaro sobrevoou a manifestação que estava lotada, para não dizer o contrário, né? Não tinha ninguém. Meia dúzia de gato pingada apoiando o Bolsonaro ali em frente ao Palácio da Alvorada. Ele sobrevoou ali, inclusive, com o helicóptero presidencial. E é bom também se investigar se ele pode ou não fazer isso, se ele pode utilizar o helicóptero presidencial para fazer o que ele fez, dar um rolezinho para visitar apoiadores. E queria mandar um recado aqui especificamente ao Carlos Jordi. O Carlos Jordi é um deputado incompetente que cresceu na política mentindo, compartilhando fake news na internet. E isso eu estou falando para você aqui, Carlos Jordi, sem nenhum tipo de medo de processo, seu covarde. Porque eu sei e você sabe também que eu tenho provas disso. Aquele vídeo que você, por exemplo, compartilhou dizendo que estava destruindo a Marielle Frank e depois você mudou o título, eu tenho um vídeo salvo aqui. E outros portais também, aí tem outras redes sociais, salva esse vídeo também. Sem falar em outras informações falsas que você compartilha. O Carlos Jordi é um exemplo dessa incompetência. Um cara que não tem qualificação para nada, somente para se puxar saco e está lá puxando o saco do Bolsonaro. Sem usar máscara também, né, meu nobre Jordi? Inclusive, queria lembrar o governo do DF que a lei é para todos, inclusive para o Carlos Jordi. E antes que esse incompetente abra a boca para dizer que eu tenho um decoro parlamentar, eu posso falar isso aqui. Não é questão de poder falar ou não poder falar não, meu jovem. A lei é para todos. E o Código Penal e o Decreto está lá assinado, categorizando, inclusive, esse crime que você cometeu. Mais um, acredito, para a ficha sua e do presidente que você apoia. Mas esse recado aqui vai também direto para os parlamentares que continuam apoiando o Bolsonaro. Vocês perceberam, né, que a base de apoio está diminuindo. As pessoas que não estão mais indo para a rua apoiar o Bolsonaro é porque elas estão caindo em si. Estão percebendo que esse doente que ocupa a presidência da República agora não tem capacidade técnica para ocupar o carro que ocupa e não tem também boas intenções. Ao contrário, como a gente viu na reunião da máfia bolsonarista no dia 22 de abril, o que a gente conseguiu ver foi, na verdade, um grupo de gestores públicos, entre aspas, que tem como principal objetivo ferrar o nosso país e ferrar o povo brasileiro. Inclusive, você, microempresário aí que votou no Bolsonaro, você ouviu o que o Paulo Guedes falou lá, né? Que não vai dar prioridade para você, não. Vai dar prioridade para grandes empresas. Então, continua aí gritando mito, 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 indo para a manifestação, que o máximo que você pode receber aí é, no máximo, o atestado comprovando que você contraiu o Covid-19 em uma dessas manifestações, apoiando o minto. O minto, Jair Messias Bolsonaro. Então, fica aqui um recado direto para esses políticos. A onda Bolsonaro em 2022 não vai mais eleger deputados como elegeu, por exemplo, em 2018. Então, agora, vocês só têm uma alternativa. Ou se mucuna lá com o Centrão para roubar o Brasil com o aval do Presidente da República, ou tomem vergonha na cara e façam valer a lei. Tem muita gente, inclusive, pedindo para eu citar lá a postagem que o Bolsonaro fez no Facebook, falando sobre a lei de abuso de autoridade. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque fica evidente ali que o Bolsonaro, ele é mais burro do que a gente pensa. Lembrando que, às vezes, quem ocupa ali o Facebook, o Instagram, o Twitter do Bolsonaro, é o Carluxo, né? Outro animal que aprendeu a falar, andar e escrever. Então, não é muito estranho a gente ver gente burra como presidente compartilhando essas coisas. Então, fica aqui agora o ultimato para deputados e senadores que continuam apoiando o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem mais apoio popular. O que está acontecendo hoje no Brasil é que as instituições estão na mão do Bolsonaro, STF, PGR, Congresso, e por isso que esse incompetente ainda não caiu. Tem muita gente, inclusive, esperançosa que o PGR, o Augusto Aras, vai aceitar a denúncia contra o Bolsonaro, e essa denúncia vai passar para o Congresso e o Bolsonaro vai ser afastado. Primeiro passo, eu não acredito que o Augusto Aras aceite essa denúncia. E se aceitar, é para não acabar gerando desgaste para a imagem dele, mas vai ter um acordo com o Bolsonaro por baixo do pano, né? Nos bastidores ali, para que o Congresso não aprove, já que a gente sabe que o Bolsonaro abriu o cofre e está dando dinheiro para tudo que é político corrupto, inclusive políticos que foram condenados em operações de combate à corrupção. A gente tem visto, inclusive, membros do governo Bolsonaro, agora foram nomeados, inclusive, alguns indivíduos pelo Ministro da Saúde que foram denunciados, acusados, presos e condenados, em alguns casos já, contra a morte de magistrados, como aconteceu, por exemplo, com a magistrada Patrícia Scioli. É esse o governo que vocês colocaram no poder hoje. E meu pé até achou uma teoria bem interessante para o Bolsonaro combater a corrupção. Ele realmente está acabando com a corrupção, né? Porque ele está contratando todos os corruptos, então está todo mundo ali do lado dele roubando junto com ele, então está acabando a corrupção. Óbvio que isso é uma ironia, claramente. Então fica aqui o repúdio e fica aqui também a lembrança para o pessoal do Centrão. Aceitem cumprir a lei, façam o correto, porque a gente vai estar aqui cobrando. Porque antes vocês não tinham o que fiscalizar se vocês não. Hoje tem. E não é gente extremista que quer colocar um herói no Congresso não, tá? Ou um herói no Executivo não. É gente que quer melhorar o país pelas vias certas. Não defendendo o golpe, não defendendo quebrar leis, ao contrário, defendendo justamente o que determina a lei. Então está aí para vocês a manifestação do último domingo, deputados incompetentes e senadores oportunistas, do Minto. O Minto não tem mais base de sustentação. A base de sustentação do Minto hoje é justamente aquela base que ele comprou agora no Centrão, através de estar entregando cargos e verbas para membros do Centrão. E queria lembrar uma coisa aqui para o Sr. Rodrigo Maia. Olha, estou fazendo um roteiro e muito em breve sairá um vídeo aqui onde a gente vai entender claramente por que o Rodrigo Maia não está aceitando o pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Existem alguns motivos, inclusive motivos, que podem levá-lo para a cadeia. Aguardem em breve que essa semana ainda, eu acredito, deve sair esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa vergonha do último domingo aí, diferente do que muita gente acha que o Bolsonaro tem muito apoio. O Bolsonaro não tem mais apoio. O apoio do Bolsonaro hoje está na mão dos pares deles, políticos corruptos que estão lá junto com ele para roubar. Vou falar assim com a boca tia mesmo, porque é isso que vocês têm feito com o nosso país. Vocês estão roubando o nosso país descaradamente, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.